No ar, radar, radar, radar de notícias. Mande sua mensagem, 99507-6900. Vale Torpedo, WhatsApp, 99507-6900. Celular nas mãos da Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Virgílio Rocha, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Carla Ramaciotti, bom dia a nosso ouvinte, telespectador e internauta. Você está patriota hoje, bandeira do Brasil. Brasil, sou fanista. Radar de notícias, o único programa multimídia de Guarulhos. E atenção, daqui a pouco vamos saber como foi a sessão ontem na Câmara Municipal. A CPI do SAAI já começa com tensão sobre quem será o relator. Aliás, o relator foi escolhido, o vereador Wesley Casaforte do PSB. Mas vereadores do PT já contestam essa indicação, ou escolha, como queiram, do relator. Porém, ainda hoje vamos falar mais a respeito. E atenção, agora pela manhã, lá no Teatro Adamastor, na região central, onde fica a Secretaria do Trabalho, já há uma enorme, gigante fila de pessoas em busca de uma oportunidade de trabalho. A Secretaria do Trabalho divulgou um comunicado, que hoje haverá um feirão de oportunidades. E já dizem que a fila estaria beirando ali o antigo Poupa Tempo, na Avenida Monteiro Lobato. Tomara que a Secretaria do Trabalho tenha se estruturado para esse evento hoje, hein? Espero que haja vagas, né? Espero realmente que haja vagas. Atenção para as principais notícias, os principais jornais do país. O Estadão, o Estado de São Paulo, destaca. Para preservar a campanha, Bolsonaro silencia seu vice. Também esse general Mourão, calado é um poeta. Está atravessando, né? No samba. Olha, na verdade é o seguinte, esse vice do Bolsonaro é o que tinha. Porque não era o candidato dos sonhos do Bolsonaro. O Bolsonaro queria o general Heleno, né? Ele ficou em outro partido, não conseguiu, não houve acordo com o partido. Aí ele quis a advogada Janaína Pascoal, enfim, sobrou o general Mourão. E esse general Mourão não perde a oportunidade de ser polêmico, né? O que o general Mourão talvez desconheça é que o ano tem 52 semanas, né? Você calcular um mês, quatro semanas, por 12 meses, 48 semanas, então nós temos 52 semanas. Então há quatro semanas sobrando. E essas quatro semanas que estão sobrando é que justificam o décimo terceiro salário, né? Simples assim. Nos Estados Unidos o pagamento é semanal. Bom, siglas repassam menos de 30% de fundo a mulheres. Todos os partidos querem mulheres para receber mais do fundo, mas cadê? E o dinheiro? Onde é que vai parar? Na campanha dos homens. PT e PSL buscam apoio de Meireles para o segundo turno. Não que queiram os votos do Henrique Meireles, do MDB, não. Querem a expertise dele, o conhecimento dele no mercado financeiro. Meireles já atuou com os tucanas e com os petistas. Ele é um nome respeitado internacionalmente no sistema financeiro, né? No sistema bancário internacional. Então é um bom candidato a ministro da área de finanças. Sim. Ou um bom candidato a presidente do Banco Central. É. Agora no segundo turno é que as coisas se acertam, né? Tudo se acertam. ONU aprova a resolução contra a Venezuela. A Venezuela cada vez mais isolada, né? Internacionalmente. Olha, São Paulo destaca. A vice de Bolsonaro critica décimo terceiro e é repreendido pelo candidato. Pois é. O capitão mandou o general ficar quieto. É uma piada pronta também, né? Ex-mulher de Bolsonaro o acusou de furtar cofre em banco, diz revista. Meu Deus do céu. Revista Veja, nem com tudo essa semana. Tesoureiro da campanha de Fernanda Haddad é acusado de Caixa 2. Estamos bem, né? Vamos lá. Que Cracolândia pode sair do centro de São Paulo? Vamos levar ali para o lado do Shopping D. Você já viu aquela área enorme que tem do lado do Shopping D ali? Sim. Vamos fazer uma tenda ali e vamos colocar todo mundo lá. Vai com uma beleza, hein? Tá ligado. Fala, Virgínio. O Guarulhos hoje destaca. Escafo e omite que SESI é pago e que tem o apoio de Temer. Hum. Quem mais? Não quer saber que o pessoal tem o apoio do presidente? Guti envia projeto à Câmara com o PDV para funcionários do SAAI. PDV, plano de demissão voluntária, né? Quem quiser pode chegar. E a folha é metropolitana? Vereadores votarão concessão do SAAI a Sabesp na próxima semana. Bom, toma a crase aí, mas tudo bem. É. A ação da prefeitura transfere 400 famílias de áreas irregulares para moradias populares. Há várias manchetes aqui, hein? Sei que investigará a dívida do SAAI e vai iniciar trabalhos na próxima terça-feira. Dívida do SAAI com a Sabesp salta de 200 bilhões para 3 bilhões. Que salta, hein? Bom, 7 horas e 30 minutos. Vamos às mensagens, Carla Ramaciotti. Vamos lá. Olha, Pedro, o Janilson mandou aqui pra gente, reclamando de entulho na Praça da Rua Clemente Ferreira, no Jardim Vila Galvão. Ele enviou uma foto pra gente. Praça Clemente Ferreira? Ferreira, no Jardim Vila Galvão. Isso é uma praça? É, que ele mandou uma foto com um zoom bem... Mas é uma praça ali no Jardim Vila Galvão. Pelo amor de Deus. Passou o Florence, hein? É, colocaram fogo. E aí ficou essa situação. Os marcianos atacaram com tudo, né? É um lixão. É um lixão. Essa praça virou um lixão. Atenção, secretário americano, serviços públicos. Agora, também é difícil de imaginar, né? Se é uma praça e meio ambiente. Aí pode ser serviços públicos ou pode ser a Proguaru. É onde que é, Vila Galvão? Isso, Jardim Vila Galvão. Eu acho que é Proguaru. Vou pedir atenção também no vereador Marcelo Seminaldo, lá que é o bambambam da região. Olha, e a Tatiana dos Santos, do Jardim Santa Maria, reclama que não teve coleta de lixo na Rua Mercúrio e na Redondeza, ali no Jardim Santa Maria. Olha, hoje pela manhã ela já mandou ali tudo na calçada, o lixo. Aliada Proguaru, já poderia aproveitar e passar na rua também, né? Está esburacada. Vamos repetir o endereço? Verdade. Na Rua Mercúrio e Redondeza, ali em Jardim Santa Maria. Atenção, secretário americano de serviços públicos e da sua assessoria, né? Isso. E o Marcelo reclama de lâmpada apagada há mais de seis meses, na esquina da João Cavallari, com a Rua Primeiro Tenente Aurélio Vieira Sampaio, altura do número 245. Ok, atenção do diretor Mário Arada. E, aliás, eu quero agradecer a Rua Antônio Rabelo, que é ao lado do nosso estúdio, foi consertada ontem. Obrigado. Obrigada. Olha, o Antônio Luiz do Vale encaminhou para nós aqui uma foto. Está no ponto, produção. É estacionamento do Mercado Dia, na Rua Bezerra de Menezes, no Jardim Tranquilidade. Pedro, ali com a chuva, não tem saída suficiente para escoamento da água. E o que está acontecendo? Está acumulando muita água e está umedecendo a parede da vizinhança, dos vizinhos. Onde é que é isso? No Jardim Tranquilidade, Rua Bezerra de Menezes. É a Rua Estadio de Flamengo. Isso, Mercado Dia, ali na... Há um mercadinho? Isso, estacionamento do Mercado Dia. Está afetando as residências vizinhas? Não tem escoamento suficiente para a água das chuvas e está umedecendo a parede dos vizinhos. Mas esqueceram dos ralos, da captação de água? Esqueceram de... não planejaram muito bem ali. Atenção aí à SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a secretaria que fiscaliza, né? Isso. Mais alguma coisa? Por enquanto não, vou continuar olhando aqui o WhatsApp. Ok, então vamos dar um minuto para a Proguaru. Está chegando um monte. Para o animal, 30 de setembro, no Vasco e Maia. Eu vou sejak. O Nasc organizemos aqui. O Nascimento Urbano é procurar procurementções tribunas, participantes tribunas, 1500, campinas, comprensor, banjasemiro, prayunas, corredos, calçadas, além de recuperação de sampler, o número dos principais serviços oferecidos pela polota, quandibe contato e receita o número de protocolo para empreendimentos dos carais. 7 horas e 34 minutos, já que voltamos agora à propaganda da Proguaru, eu quero chamar a atenção do presidente da empresa, o Francisco Aroni, que a assessoria de imprensa da Proguaru parou de enviar respostas. Eu estou aguardando até hoje, até agora, uma resposta em relação ao Boa Trovão, né, Caio? Isso, Boa Trovão. Boa Trovão, Jardim Bela Vista. Cheio de entulho. E outras reclamações que nós já veiculamos aqui. Presidente, eu me lembro que quando o senhor estava lá no SAI, o senhor determinou que a assessoria de imprensa atuasse, né? Por favor, determine novamente. Bom, nós vamos dar um rápido intervalo, em seguida aqui no estudo, vereador-geral do Celestino, vamos saber como é que foi a sessão ontem na Câmara e vamos saber como é que será semana que vem, né, essa atenção expectativa em relação à CPI do SAI e também em relação à votação do projeto de concessão do SAI, a Sabesp. Só uma observação, ontem à tarde havia previsão de um protesto de GCM, mas acho que o mau tempo não ajudou. E pelo que eu soube, o protesto não foi significativo. Semana que vem, terça-feira, deverá estar conosco o doutor Ayrton Trevisan, aliás, eu errei no jornal, terça-feira que vem é dia 2, né? Segunda-feira já é dia 1º. É dia 2, terça-feira, o secretário Trevisan de Justiça, entre outras coisas, nós vamos falar a questão do GCMs e vamos falar também, vamos falar dos ex-comissionados, o pagamento dos ex-comissionados, eles vão falar também da OAB, né? Doutor Edson Belo, o disco Trevisan, o Eminência Parda, lá na OAB, vamos ver. 7 e 36, 2 minutos, Celestino, aqui no estúdio. 7 horas e 38 minutos, 7 e 38. Radar de notícias ao vivo, participe e mande sua mensagem 99507-6900. Conosco no estúdio, o Abio Vereador Celestino, bom dia. Bom dia, Pedro Doutaro, bom dia, Virgílio, bom dia. Bom dia, ouvintes do Radar, telespectador da TV Guarulhos, é um prazer estar aqui com vocês. Falando com o Zé Mário, né? Os meus parceidores, né? O Zé Mário acabou de ligar aqui. E acabou de dar uma sugestão brilhante. Fez um elogio a uma pessoa nova. Ele falou o seguinte, foi eu reclamar, eu reclamei ao presidente da ProGuarulhos, foi para eu reclamar também ao Bruno Gersósimo. Tem rádio? Bruno, vai quieto. O Bruno agora está fazendo a interface com os vereadores. Mas sabe que o Bruno, desde a época do Lago, na ProGuarulhos, durante a presidência do Lago, o Bruno sempre foi um... Ele é um bom articulador, ele sabe conversar, atende bem os vereadores, sabe falar não, né? E tenta, pelo menos. Todo mundo sai feliz ali com o Bruno. Então, tem competência para estar onde está. Não é porque foi meu assessor na Câmara do Sao, não. Ele é competente, está estudando, está fazendo curso superior, menino esforçado. Parabéns, Bruno Gersósimo, isso aí é mérito seu, tá? Muito bom. Vereador, como é que está a questão da votação do projeto de concessão do Sao e essa mesa? O projeto está na Câmara, que libera agora, na próxima segunda-feira, vai ser liberado e... Segunda-feira ou extraordinária? Extraordinária. E na terça, vota em primeira e segunda discussão. Essa é a intenção, votar agora na próxima semana. Pedro, algumas decisões do município, você tem que tomar, isso aí já está sendo discutido, já vem sendo preparado, e é a melhor solução para o município. Onde eu estava conversando com alguns funcionários do Saai, a grande preocupação dos funcionários do Saai é com a questão da garantia do emprego. Então, o prefeito deu total... Deu a palavra, conversou com os funcionários, está intermediando junto a Sabesp, será aí a prefeitura, vai receber uma parte desses funcionários, vai ter um PDV voluntário, quem quiser, vai ter aí uma ajuda de custo, muito boa, por sinal, e vamos aí tentar fazer o possível para que os funcionários, nenhum funcionário saia prejudicado. E tenho certeza que isso vai acontecer, porque o funcionário vai sair daí. Não vai haver desemprego, porque tem funcionário que está com 20 anos, 22, 25, 30 anos aí dentro do Saai, dentro da autarquia. É uma vida inteira. E agora vem essa concessão, e essa concessão é uma necessidade do município, é uma necessidade... Quem é contra a concessão foi quem quebrou o Saai. Porque é um absurdo. Quando o primeiro governo da Luaipeta, Pedro, assumindo o Saai, tinha 198 milhões de dívida, e durante o governo do PT, chegou aí a 3 bilhões e 300 milhões de dívida a Sabesp, recebia água do governo do Estado, repassava aos consumidores, recebiam e não repassava a Sabesp. Então, houve aí esse montante de dívida, quebraram aí a nossa autarquia, e hoje não tem condições. O Saai é totalmente inviável, mas você não consegue recuperar. Então, a Sabesp é uma empresa que tem um nome mundial, é uma empresa que tem uma grande infraestrutura, vai ser bem melhor para a população de barulhos. Tenho certeza disso aí. O senhor se lembra que em 1996 a sessão foi um barril de pólvora, muita tensão, o senhor não espera que vai acontecer o mesmo? Não, foi um barril de pólvora, Pedro, e eu falo até hoje, era com uma empresa privada essa concessão, eu garanto para vocês, se nós tivéssemos mantido aquela concessão na época, que já tinha sido votada pela Câmara Municipal, já estava aprovada, mas com o desgaste do Pascoal Tomeu, ele achando que ele voltando atrás com a cancelação, se ele suspendesse aquela concessão, ele iria ganhar no Néfi no segundo turno, mas nem com o Reza Brava, ali não ganhava, nem com milagre ele ganhava aquela eleição. E acabou mandando para a Câmara Municipal, nós revogamos a lei aprovada, e o SAAI continua aí nas mãos da Prefeitura. Então, hoje, Pedro Notário, você paga aí 18 milhões e meio de precatória, você tem a operação do SAAI em torno de 15 milhões, 16 milhões, 16 milhões é o custo da água mensal que nós recebemos no Estado, e falta, é um prejuízo em torno de 10 milhões aí por mês. E a manutenção? E a rede de água, e a rede de esgoto, que nós precisamos fazer esse tratamento, a extensão de rede de água, ou a perda de água no município, é 30%. Vou pegar um exemplo, o Parque Secap, a rede do Parque Secap tem 40 anos, totalmente com vazamento. Isso não acontece no Parque Secap, acontece em todos os bairros. Nós perdemos aí 20, 30% da água potável que vai para o ralo. Um terço. Um terço da água, nós recebemos água potável, água tratada vai para o ralo. Por quê? Porque tem que fazer aí uma troca de rede no município de Caruso. Bom, tem gente que tem alguma dúvida com relação à tarifa, né? Será que vai aumentar muito? Não, isso não existe. A tarifa sempre foi equilibrada com a Sabesp. É uma tarifa a nível de Estado. Então, não tem essa... Para a minha surpresa, no interior, a Sabesp cobra menos que aqui na Grande São Paulo. Sabia disso? Exatamente. Agora, é verdade. Bem observado. Então, vai ter... Estão plantando, vai aumentar a tarifa, não vai aumentar nada. O preço é o mesmo. O preço que o SAI pratica é o mesmo da Sabesp. E cá entre nós, eu vou falar muito à vontade porque eu nunca sofri falta d'água. Nunca sofri. Agora, eu sei que a Sabesp é a melhor solução para Guarulhos. Com certeza. Sempre depende disso. Com certeza. Sabe? O SAI... E tem outras questões aqui em Guarulhos também que nós tínhamos... O prefeito Guto deveria aproveitar para as eleições. Tem mais secretarias para enxugar? Sim, tem. Tem secretaria sobrando por aí. Bom, agora, vereador, ao mesmo tempo aí, tem uma CPI do SAI e houve a nomeação do vereador Wesley Casaforte do PSB para a relatora. A vereadora Genilda questiona essa escolha. Pedro, faz parte. É a oposição. A oposição está aí para protestar, vamos fazer críticas. Acontecia também quando o governo... Quando o governo era deles, era do PT, também a composição das comissões de estudo, quando houve comissão de inquérito, a maioria dos vereadores era da base aliada do governo. Então, hoje, nós fizemos uma composição da comissão. São 11 membros. O relator foi escolhido pelos membros da comissão. Pela maioria dos membros da comissão foi escolhido o relator. O Jesus, como autor do requerimento, automaticamente é o presidente. Wesley é o relator, escolhido pela maioria. Mas o relator é o que é a ata. 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 Ela vai ter a ata. Você acaba a reunião. Como você vai elaborar uma ata imediatamente após a reunião? Então, a ata é fácil fazer, né? Muito fácil. A ata vai ser feita. Será assinada por todos os vereadores. Pode ser concordando ou não, assina com... Agora me fugiu da memória. Eu tenho 11 membros da comissão. A maioria assinando a ata, a ata é aprovada e vamos em frente. Agora o que nós não podemos deixar, pelo notário, essa questão do SAAI virar um palanque eleitoral. É o que estão querendo. Estão querendo retardar esse processo da concessão do SAAI, desse projeto de lei, porque é um projeto que autoriza o Executivo. Não quer dizer que amanhã o Executivo vai ser obrigado a fazer essas concessões, essa concessão. Então, é para dar uma garantia aí ao prefeito municipal, à Sabesp, ao governo de Estado, que o Legislativo apoia essa concessão, tem que passar pela Câmara Municipal. É uma garantia. E se o prefeito amanhã resolver, olha, as bases do acordo com a Sabesp não estão cumprindo alguns requisitos que foram acordados. O prefeito pode voltar atrás. Não é porque a Câmara vai aprovar a autorização que o prefeito vai assinar amanhã a concessão. Tem vários meses de discussão ainda pela frente. vereador, há um funcionário aqui do SAMU, lógico, não quer ser identificado, mas pede que o senhor interfira, conversa com o prefeito, dizendo que mais ambulâncias do SAMU quebrada. Agora, temos seis em todo o município funcionando. Três básicas e três avançadas. Acho que são de 14, é isso, produção? De 14, somente seis estão funcionando, pede a sua intervenção. Ontem eu conversei com o secretário de governo sobre essa questão de peças e carros quebrados no SAMU, não só no SAMU, em outros setores da prefeitura. O secretário de governo já está providenciando, ele garantiu que em poucos dias essa situação será sanada. Então, ok. Fala, Virgínio. É um projeto interessante aqui no site da Câmara, vereador, que a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial aprovou o projeto do doutor Lárcio Santos e reconhece como utilidade pública o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. O parecer favorável foi emitido em reunião com a participação de Carol Ribeiro, do MDB, e Marcelo Seminaldo do PT. Eu acho excelente, tá? Excelente. Hoje, você tem que declarar utilidade pública. Nós estamos discutindo, inclusive, Pedro, nós temos aí uma entidade aqui no município, que às vezes é até pouco conhecida para a sociedade guarulhense, é o Coliseu de Boxe. Meu amigo, eles atendem mais de 1.500 a 2.000 crianças carentes na periferia, na cidade de Guarulhos, dando aula de boxe, aula de dança, teatro. É um excelente trabalho que o Coliseu de Boxe realiza. Eles necessitam aí de transformar a entidade em utilidade pública. Está tramitando na Câmara Municipal, é de minha autoria, a CCJ já deu parecer favorável, agora vai passar também pela Comissão de Direitos Humanos lá, que é presidida pela vereadora Carol, e se aprovada, e vai para o plenário aprovado. Então, essas entidades que trabalham em período social, principalmente, quando se trata de pessoas carentes, pessoas com deficiência, como é a questão do autismo, então isso é muito importante, a Câmara está olhando para esses setores e está aprovando a utilidade pública, porque com a utilidade pública eles vão poder aí buscar verba no governo federal, governo de estado, reivindicar junto a prefeitura, isso é muito importante. Eu vou pedir atenção aqui da prefeitura de Guarulhos, agentes de trânsito que se dirigam lá para o Teatro Adamastor, Adamastor, a GCM, Teatro Adamastor, porque há uma fila gigantesca lá no Teatro Adamastor, o secretário do Trabalho anunciou aí um mutirão de oportunidade, eu espero que haja vagas, realmente, não seja somente para fazer cadastro, a produção está colocando o ar aí na TV Guarulhos, agentes de trânsito e GCM se dirigam ao local, a coisa, isso que triste, evidencia o desemprego aqui em Guarulhos. É a crise que o país passa, notaram 13 milhões de desempregados e Guarulhos é uma grande metrópole, uma cidade com 1 milhão e 300 mil habitantes, passa por esse sofrimento também. É muito triste, é muito triste. Agora, vereador, o senhor está sofrendo na pele ainda uma questão muito íntima, que é a questão de um dependente químico na família, e o senhor falou que ia brigar por um centro de recuperação. Ontem, ontem uma pessoa falou para mim, nossa, vereador, o senhor como homem público assumiu na tribuna da Câmara que tem um filho de dependente químico, a gente tem que assumir, né, Pedro? Hoje, a dependência química é uma doença do século e milhares e milhares de jovens na nossa situação. E nós estamos discutindo, sim, Pedro, como tem agora um processo eleitoral, nós não queremos transformar essa questão numa questão eleitoral, já estamos, nós estamos levantando, já conseguimos aí um escritório de arquitetura para fazer ali o desmembramento dessa área, porque é uma área de 20 mil metros que foi doada pela família do falecido Assis de Almeida, foi feita essa doação e essa área tem que ser feita um desmembramento e feita a doação para a prefeitura, escriturar para a prefeitura municipal. Então, nós já estamos levantando essa parte burocrática para depois entrar na parte prática. Estamos fazendo esse tratamento, temos essa preocupação, sim, Pedro. Deixa eu cair no esquecimento. E a gente hoje, o que prolifera de clínicas aí particulares ali no estado de São Paulo, que acaba, essas clínicas acabam sendo um depósito de dependente químico. É um absurdo, porque acabam não dando o tratamento necessário. Disturguem as famílias. A direção dessas clínicas é extorsão, exatamente, é extorsão. A situação de aflito que a família passa, eles são obrigados a internar, tem que fazer essa internação. Chega lá o dependente, ele passa o dia dopado, ele passa o dia dopado com medicamentos e o tratamento terapêutico não é feito. Então, aí volta para casa, em 30 dias, a pessoa está usando a dependência química novamente. Eu estive conhecendo agora a Fazenda da Esperança lá, que é da Igreja Católica, lá na região de Guaraciquetá, Pedro, onde o meu filho está lá passando por uma internação. É outro estilo de trabalho, é outro tipo de terapia. Lá a criança, lá o adolescente, o dependente químico, é proibido até o cigarro. É bom. Não entra nem cigarro. A pessoa não entra cigarro, que é um bisco, né? Não é tratado com medicamento, não é tratado com medicamento, é uma terapia, é um trabalho, é feito um trabalho espiritual, um trabalho, o que eles consomem ali, eles produzem. É uma fazenda aí, com dezenas de hectares, o que eles produzem. E a família que interna um filho lá, o que ele tem que adquirir para o mesmo, é apenas uma cesta básica. Então, é um trabalho terapêutico totalmente diferente dessas clínicas que estão proliferando aí, a nível de Brasil, a nível de Estado de São Paulo. Então, a nossa preocupação é que nós tenhamos aí um centro de tratamento terapêutico de dependência química dentro do município de Guarulhos, mas um trabalho diferenciado dessas clínicas aí. E eu vou citar sempre o exemplo aí da Fazenda da Esperança, que é na região de Guaratinguetá. Ok. Obrigado, vereador Senecino. Obrigado, Pedro. E nós estamos aí à disposição. O debate vai acontecer na próxima semana na Câmara da Câmara. Não sabemos se vai ser votado na terça ou não, mas vamos começar a discutir na segunda-feira a concessão do SAAI e o prefeito já garantiu ao funcionário do SAAI, foi reunido com o funcionário do SAAI que não haverá desemprego na autarquia. E, mais uma vez, nós esperamos que isso aqui não transforme em um palanque eleitoral, porque a preocupação do prefeito não é eleitoreira. A preocupação do prefeito Gutt, a preocupação dos vereadores da Câmara Municipal é com o fornecimento de água, é a melhoria das condições de vida da nossa população de Guarulhos. A água é um bem necessário, né? É essencial. Você fica sem energia um dia, Pedro, mas fica sem água para você. É muito difícil. 7h53, 7h53, 2 minutos. 7h55, 7h55, mensagens com a Carla Ramaciotti. Vamos lá, hoje está pegando fogo aqui o WhatsApp. Diga aí. Olha, a Sônia do Jardim Bebedouro, Pedro, faz tempo que ela solicita um radar a uma lombada na Avenida 11 de Agosto, que virou uma pista de corrida ali, Pedro. A quilometragem é 80 km por hora. E é... Precisa de um radar ali, o secretário... Uma lombada já ajuda, ela falou. Secretaria de Transportes. Vamos repetir o endereço? A rua 11 de Agosto. O Jardim Bebedouro. Jardim Bebedouro. Então, o quê? O que mais? O Maurício do Jardim Jovaia reclama que a Praça do Chá está sem iluminação pública, na rua Gravatal, e com a rua Grão do Pará. Jardim Jovaia, Pedro. A altura do número 374, da rua Gravatal. Qual o nome da praça? Praça do Chá. Praça do Chá é piada ponta, né? O Chá é esse. Já tem um ofício, ele mandou a foto do ofício, já faz tempo e nada. Jardim Jovaia, acho que é a região do vereador Edmilson Souza. Vai que é tua, vereador. Ele mandou foto de crianças na praça à noite, escuro, não perigo. As praças em Guai, a cada projeto adote uma praça, sumiu, né? Sumiu. O que mais? Lâmpada apagada na rua Florianópolis, há mais de quatro meses, altura do número 24, na Vila Carmela. A Cristina, do Bom Sucesso, reclamou aqui pra gente. Atenção do Mário Arada, diretor de iluminação da Secretaria de Obras. Isso. Pedro, o Amari Romão, ele mandou pra gente já faz um tempo aqui, solicitando a poda de uma árvore. Ele alertou o risco e tal. Realmente, aí não foram podar a árvore, ninguém foi visitoriar. Aí encostou nos fios, houve uma explosão, queimou, ele mandou aqui pra gente, que queimou alguns itens da casa. Aí sim, foram lá, fizeram a poda, já faz dez dias, e até hoje não foram recolher os galhos. Não. Ele mandou foto aqui pra gente, dos galhos ali, olha. Largados. Largados na calçada. Qual o endereço, Carla? Ele mandou aqui pra gente o endereço, deixa eu ver. chegou aqui na... Rua Sargento Clério Bartolo, em frente ao número 36, no Santa Mena. Sargento Clério Bartolo. 36? 36. Jardim? Jardim Santa Mena, aqui pertinho. Então, Proguaru, vai lá recolher, Proguaru, vai que é tua, esses galhos, quebra o galho, Proguaru, recolhe os galhos. Por favor, dez dias lá na calçada. É incrível, quem corta já deveria levar, né? Incrível, já vi isso em várias cidades, só em Guaru, isso que não acontece. Verdade. Destaque final, Virgílio Ramos? Destaque final, sim, o Flamengo, olha, joga amanhã em Ribeirão Preto, às três da tarde, contra o Comercial. Precisa ganhar e torcer contra a Francana, que enfrenta o São José em Franca. Boa sorte, Flamengo. E eu tenho um destaque final, o Ticiano Neves, que pediu demissão da Prefeitura, foi nomeado diretor do Detran em Guarulhos. Opa! Ele não conseguiu pegar o cargo do Juliano, mas pegou um cargo lá no Detran. Será que ele vai trabalhar lá no Poupa Tempo? Boa sorte, Juliano. Não, Juliano. Boa sorte, Ticiano. Parecido. Parecido, rimou. É ouvinte do radar, de carteirinha. É, Ticiano, hein? Saiu da etapa de office boy de luxo lá no Bom Clima, agora virou diretor do Detran em Guarulhos. Bom, final da edição de hoje, até terça-feira, se deu certo, até lá. Ticiano Neves,